E aí parece que a gente tá vendo sempre a mesma coisa E a gente fala e no final a gente vai entrar E a gente é os bestas que vai assistir É o besta que eu vou usar o cupom Ivory 100% donos da bala aqui Pra ganhar e vou perder tudo Porque eu vou postar em brasileiro Vou deixar os caras da renda fixa com 3 áudios Eu tinha um amigo meu, juro pra você Ele criou um grupo só de cara Pra postar contra brasileiro Existe um grupo no whatsapp, uma máfia São todos milionários hoje, nem me chamam pra sair Eu não consigo pagar o que eles comem Antigamente eu pagava a conta sozinho Hoje eu não vou Porque a água que eles tomam, que eles pedem lá, eu não pago A piada dos caras é comprar a cava agora Tô precisando comprar um apartamento Segura que tá vindo mais um Major Esse é o papo dos caras Calma, segura aí Que já já tá chegando o Major Pô, a filha vai nascer Tá complicado aqui em casa Qual que é o próximo jogo da Fúria? Vai ter um fulgatinho lá, hein Então é isso, cara Virou investimento Daqui a pouco tá entrando na bolsa Daqui a pouco tá entrando na bolsa Tá ligado? Gal, vim dar uma dica para a vida para o chat Nunca tentem pagar contas abrindo caixa do CS Nossa Fui fazer isso e agora a minha dívida dobrou Não F F F Olha aí Fui tentar pagar dívidas abrindo caixas no CS Eu gostei da ideia Olha o arregaça shot Que o real inacreditável Eu sempre Pô, esse cara é troll, né É clutch ou é kick? Eu abri a votação É Já tomou HS Beleza, bela foto Fiquei de olho Nossa Nossa Ah, vocês quicaram Ah não, pô Ah não, pô Ah não, aí foi zoado Ah não, pô Vai todo mundo desflexar Vai todo mundo desflexar Isso foi muito troll, pô Ah, pô Aí Passou Perdeu a linha, pô Eu não fui o último, pô Eu não fui o último Eu não fui o último Eu não fui o último Eu fui o primeiro Eu lavo minhas mãos Eu achei que eu que tinha criado a brincadeira Cai na pilha do Gal O Gal que criou Aí Foi muito no erro Foi muito no erro, velho Aí só tem que te pedir desculpa, velho É, é O pior que foi no erro Não sei se você viu aí de mim O BT tentou abrir a votação bem na hora O Gal abriu Aí o BT só quis dar o clear da tela ali Não, mas que clear Quem abre, tipo Aparece ali, né É, mas eu entendi o que o BT fez, tá ligado Ele achou que ele que abriu a votação Mas aí por que ele votou sim Então, aí quando eu voltei É que quem abre não vota, né Então, quando eu vi Então, quando eu vi que o meu F1 Tinha dado o resultado ali Só eu me ferrei A culpa é do terceiro Cara, só eu me ferrei É o terceiro É o terceiro Tá de brincadeira, Liminha Cara Não tem Não tem essa trola Obrigado, Liminha Obrigado, velho Tá 2-1 É É Tem que parar logo, velho Tem que parar logo Vai sobrar pra mim Não, não, não Eu dei o primeiro Eu fiquei 2-1 Eu não acredito que eu perdi mil pontos Eu vou falar Eu vou falar Mesmo que eu não achasse que eu tivesse criado Eu ia votar sim Porque não existe um mundo na minha cabeça O Gal eu sei que é troll O Nath eu sei que é troll Eu sou troll Não existe um mundo Que o Prata, melhor amigo do cara Que o cara botou pra jogar no lobby Que o cara pôr tá junto todo dia Não existe um mundo que o Prata votava sim Tá ligado? Vamos falar o que é justo aqui, velho O Prata Piorou, Prata Piorou Você foi o primeiro Você pegou a perna do Niminha e colocou pra cima da ponte Não, eu não concordo com isso É entre o segundo e o terceiro Cara, uma brincadeira o que rolou Sério mesmo E agora é ban Mano, e eu sou o cara Sabe, eu sou o cara Que eu acho que é o pior de todos Que eu sou o cara Que na fatalidade De uma brincadeira real Ele vai levar pro resto da vida Aquele que matou o amigo dele Porque jogaram da ponte Tá ligado, velho? Porque ele só anda Um psicopata Quem é o maior culpado Mas você é o segundo Eu acho que o maior culpado sou eu O maior culpado Talvez o maior Era uma brincadeira, tá ligado? Eu tava andando Pelo trilho E falei, pô, vamos amarrar o Gliminha no trilho Pra ver se o trem passa por cima E quando eu vi, 6-3 já, pô, sentaram a porrada nele Desmaiaram ele, amarraram ele no trilho E o trem passou O tamanho do ombro desse brother aqui, mano Puto que pariu, mano Natural Tá sem braço Cara, você é louco, mano Você é louco, mano Lembra que eu falei que eu tinha mãe? Lembra que eu falei que eu tinha mãe De pegar quem não marca? Quem fica indo pra trásinho? Vai pra trásinho Vai pra trásinho Mas no fundo, velho Ninguém sabe de nada E daqui 2 mil anos Pô, mano Os caras vão olhar Vão falar Olha só Como era estranho aquela época Que os caras só viviam em um planeta Eu tive essa certeza, velho Porque não tem como, velho Não tem como, velho A evolução chega pra todo mundo Os caras viviam nos planetas deles Que era o lugar que eles conseguiam chegar Tá ligado? Hoje a gente vive no nosso Que é aqui onde a gente consegue chegar Mas o futuro aí Daqui uns 2 mil anos 2 mil Já pensou? Daqui 2 mil anos Mil anos O bagulho vai ficar louco Não, aí o cara escreve A evolução só não chega pra fúria Cês, cara Hoje cês tão muito sentimental, velho Cara, 3x2 Tá conseguindo o sétimo ponto, velho Estou abrindo um sushi dele E ver e quero fazer um combinado Com o nome seu Tá Aí o pessoal vai ficar Comendo eu Eu Sei não, hein, velho Sei não, velho Dá, pô Dá, pô Porque, porra Se a gente fosse ruim A gente vai espancar todo o irmão Todo jogo Simples Você te é Perde toda vez, pô Mas todo jogo você vê Leva, potei, perde Leva, potei, perde Sai na frente Entrega e perde Às vezes sai atrás Busca o jogo Perde o X-8 Perde o jogo Todo caralho É só não entregar É só não entregar Simples, pô Cara, ontem Ontem eu tava abalado O Michel tava abalado O Brasil tava abalado Mas o que me deixou mais abalado Foi que o Tigrão tava perplexo Como o cara que aposta contra o Brasil Consegue saber que o Brasil vai perder, velho E eu tive que ser o cara que avisou ele Que o cara consegue saber disso Apenas olhando as estatísticas, né, velho É foda, velho É foda Porque se você assiste o jogo É inacreditável Você fala, cara, mas como? 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 Saca? Sete a seis Ô, a Claudinari chegou Não, Gal, Gal Podemos te chamar de delício Calabreso Não Mortadelo Não Cinderelo Não Ludmilo Não Ou você prefere choranatora? G Três X Prefiro banir, cara Banir Você acorda Tem um cessezinho rolando Gal, sou seu vizinho e venho informar que um dos seus ratões vem cagando na minha calçada O que está dando pra ele comer Mas que cocôs ao que tome conta do curio do seu cachorro Pois se pegar ele aqui, vai virar hot dog Ah, que virar hot dog, porra Mas, ser bem sincero, o bicho nem sai de casa Furia, fure a massa hoje Bicho nem sai de casa Gal, Gal, Gal Salve Estou com um problema sério Ontem você jurou que a fúria ia amassar a col Aí peguei 2k com a giota e apostei na fúria F adeus chat Foi bom enquanto durou É total É total